O que é o sonho de todo paulistano? O senhor e sua equipe, diga aos paulistanos o que foi feito neste instante aqui em seu gabinete de trabalho. Assinamos um contrato de financiamento de mais 12 milhões de dólares. E serão empregados no detalhamento, no estudo dos diferentes trechos da linha Norte-Sul. Estudos de detalhe, projetos, desenhos completos, todos os detalhes para a construção. Como quem constrói uma casa precisa saber do tipo de fundações, a dimensão dos ferros, tudo, todos os detalhes. Esse é o financiamento que ensinamos hoje. Dentro de poucos meses nós teremos todos esses projetos, todos os estudos. No ano passado contratamos o estudo geral de engenharia, projeto que terminava engenharia e o estudo de viabilidade econômica financeira. Hoje, iniciamos a etapa para o detalhamento completo. Espero, dentro de alguns meses, 4, 5 meses, ter as concorrentes para o início efetivo de viabilidade. São Paulo era uma necessidade absoluta para a vida da cidade. Não só para a solução dos seus problemas urbanos, transporte coletivo, transporte e massa, evitar, eliminar aquilo que aprendi na campanha em que trabalhadores passavam de 4 a 5 horas por dia para sair de casa, ir ao local de trabalho e voltar à tarde ao lar. Visa eliminar isso. Mas, ao mesmo tempo, integra o sistema de transporte, os outros. Integra o sistema ferroviário, trazendo condições para a sua atualização, para a sua modernização. E mais que isso, o metrô de São Paulo, na verdade, abrirá uma frente de trabalho imensa, uma frente de desenvolvimento brasileiro. Pois irá beneficiar diretamente todas as indústrias, a indústria siderúrgica, a indústria de construção civil, a indústria de material elétrico, todo tipo. Na nossa vida moderna, o tipo de administração que é necessário é a administração que acompanha as necessidades, que se desenvolve e que está em condições de, através do esforço, com imaginação, com iniciativa, ser capaz de dar solução a problemas existentes. Eu tenho, nesse momento, uma imensa satisfação de dizer ao povo de São Paulo, o povo desta cidade única, desta cidade fabulosa, sem par desta cidade, estamos dando os passos definitivos, finais, para trazer para São Paulo este metrô, que oferece uma outra vantagem. Será seguido por outras linhas e também pelo metrô em outras cidades, na cidade brasileira. É assim, o exemplo de trabalho que São Paulo está dando, num setor pioneiro, da técnica, trazendo não só para a construção, para as indústrias, como trazendo também imensas possibilidades para os novos engenheiros, para os futuros engenheiros, para mostrar a nossa terra. São Paulo. Prefeito Faria Lima, nós conversávamos há instantes sobre o metrô paulistano. E agora eu vejo aí, com o papelão na mão, com uma série de desenhos de logotipos. Cada desenho representa o emblema do metrô de uma das capitais do mundo que o possui. Aqui está o de Tóquio, o de Madrid, o de Barcelona, o de Montreal, o de Paris, o de Nova Iorque. E temos alguns estudos propostos para o de São Paulo. E vamos então aos estudos de São Paulo. Aqui, três desenhos. A ideia não é apenas, não se trata apenas, não se trata apenas de um emblema, de um símbolo, como se fosse de um clube, de uma sociedade. É também a marca para ser colocada em cada estação de metrô. Foram feitos vários estudos. E há um acerto no número de preferências. Um é o deste aqui, que se encontra, que marca de um lado a seta, sempre dá uma direção de movimento e dinamismo. Há esse outro tipo. E, finalmente, esse que corresponde ao segundo, porém, deitado. Na realidade, eu estou pedindo à televisão, aos jornalistas, à imprensa e, sobretudo, ao povo, para manifestar as suas preferências. Eu torço por um. Mas vamos ver se o povo de São Paulo prefere o mesmo que eu estou torcendo. E o senhor poderia nos dizer por qual o senhor torce? Eu acho que não convém, por ora. Vamos então aguardar, como se for uma espécie de concurso, em que o prefeito Maria Lima consulta o povo de São Paulo. Aquele que, dentro de cinco anos, terá já a primeira linha do seu metrô, norte e sul. Sendo que nós vamos adotar esse emblema imediatamente, após essa consulta, a preferência do povo de São Paulo. Há uma única observação. Não é apenas um emblema. É também para marcar a direção, marcar a posição das estações. Quem chegar de longe, virá o sinal, virá, e sabe que ali é o do metrô. Perfeito. Há um detalhe. Para maior visibilidade, a nossa tendência deve ser de aumentar, alargar o traço que se observa neste daqui. Perfeito. E de que maneira o povo poderá se manifestar sobre isso? Eu pediria que se manifestasse por intermédio das televisões e da imprensa. Então vamos fazer uma consulta popular aos paulistanos. Muito obrigado, professor. E de que maneira o povo poderá se manifestar sobre isso?